E aí galerinha, beleza? Comorando mais uma vez e sem mais enrolas temos aqui Yondaime, música das recentes do 7 Minutos E sem mais enrolas dessa vez, lembrando, é 7 Minutos Records, então não é um rap verdadeiramente sobre o personagem, sobre o Minato É algo que vai fazer referências e só, então sem mais enrolas, vamos lá em 1, 2, 3 Existe uma diferença entre 7 Minutos Records e Nerd Hits Eita, precisa que entrar o beat Deixando pra trás, todos meus rivais Um rocad, eu sou Yondaime, eu tô rápido demais Deixando pra trás, todos meus rivais Ei Bela brincadeira com suas palavras Esse tá aqui Maneiro Eu sempre acho que o beat vai entrar com tudo Marino, para Caralho Um rocad, eu sou Yondaime, eu tô rápido demais Deixando pra trás, todos meus rivais Um rocad, eu sou Yondaime, eu tô rápido demais Eu ainda vou ser dono dessa vida Cara, que tom diferente, Lucas E antes de ir, antes de morrer Mudo nossa vida Fácil, eu sou Yondaime, eu sou Yondaime, eu tô rápido demais Música E aí Música Música Acabou? Eu curti essa vibe Eu não sou muito fã de trap não Mas esse instrumental ficou maneiro pra caramba Esse toque, eu não sei se é um sintetizador Se é um pad Então, se você souber me corrigir Eu até agradeço Porque quanto mais conhecimento pro meu cérebro Melhor Mas esse toquezinho aqui lembra um pouquinho Um teclado bem distorcido Um xilofone, sei lá Ficou muito legal Eu vou ficar com essa sequência de notas na minha cabeça por um tempinho Só que só tem uma coisa que eu quero comentar Rapidinho aqui, não é querendo salgar Não é querendo discutir Não, não, tá? Porque eu discordo um pouquinho da letra Que o Lucas falou que eu não sou playboy Mas meu filho vai ser Eu acho que mesmo se eu ganhasse na Mega Sena Se eu tivesse dinheiro pra caralho Eu iria fazer de tudo pra filho meu não ser playboy Não ser mimado, sabe? Porque É muito, velho De todas as pessoas com grana De todas as pessoas jovens Tá? Filhos de pessoas que tem grana que eu conheci Eu acho que 1% É gente boa Então eu acho que Tipo, a gente tem que sempre tentar reforçar Educação nas crianças, sabe? Então, e tipo Por experiência própria Convivência com outras pessoas assim Filhos de gente que tem muito dinheiro A chance De ser um porre de pessoa É alta Então se por acaso um dia Eu tiver dinheiro pra caramba Tiver minha família e tal Eu vou fazer de tudo pra que meu filho Ou minha filha Não seja Playboy E coisas do tipo Vou tentar ensinar Pra Pra esse cabeçudo Aprender o valor das coisas, sabe? Mas enfim Era só isso que eu queria comentar Não é só Não é querendo desrogar Não é querendo discutir, não É só algo que tipo Não tem um problema nenhum Com a pessoa querer educar o filho Do jeito que a pessoa quiser Só tô dizendo que Eu Eu Euzinho Moreno de Souza Vanderlei Eu não faria isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vejo vocês amanhã e até lá Tchau, tchau Fui